O Café da Manhã foi na sede do Jornal de Beltrão e reuniu imprensa, alguns expositores e comissão organizadora do evento. Foram expostos alguns produtos que serão comercializados na 27ª edição da Festa do Vinho e do Queijo, que inicia na próxima sexta e segue até o domingo. Salgado Filho sempre está de portas abertas para todos que nos visitam, que nos prestigiam, que buscam e procuram os produtos coloniais de Salgado Filho. O parque é aberto para todas as pessoas, sem custo nenhum. Para a edição deste ano, 130 expositores vão expor seus produtos e serviços. A expectativa da organização é de que mais de 60 mil pessoas visitem a festa durante os três dias.